A Procuradoria-Geral Eleitoral defende a ineligibilidade dos chamados prefeitos itinerantes e dos familiares deles. O objetivo é impedir que cônjuges e parentes de políticos que cumprem o mandato, o segundo mandato aliás, sejam eleitos em municípios vizinhos. Poucos dias depois do primeiro turno das eleições municipais, continua o debate sobre a situação irregular de prefeitos que enfrentam processo na justiça. Em nova manifestação, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolau Dino, enviou parecer ao Tribunal Superior Eleitoral, defendendo que os prefeitos itinerantes, também chamados de profissionais e seus familiares, sejam impedidos de se eleger no próximo turno. Mas quem são os prefeitos itinerantes? São aqueles que exercem dois mandatos em uma única região e, ao concluírem a missão, tentam se eleger em municípios vizinhos para continuar no poder. Quando não conseguem candidatura própria, eles disputam os cargos por meio de cônjuges e outros familiares. A Procuradoria-Geral Eleitoral afirma que a prática viola a Constituição, que prevê que famílias de prefeitos já reeleitos são impedidas de disputar uma eleição, o que caracterizaria uma espécie de terceiro mandato.